Bom dia, senhor presidente. Quero saudar e desejar as boas-vindas aqui ao presidente da UVP e aos demais. E bom dia também aos demais colegas vereadores e vereadoras aqui desta casa. Quero saudar também a todos os nossos funcionários desta casa, a todos os nossos representantes de comunidades, aí presidentes e presidentas das associações rurais, também aos diretores e diretoras do nosso sindicato, a todas as pessoas e internautas que nos acompanham através das redes sociais. Saudar aí a todos com um bom dia. Parabenizar também a Milena Cadete, Romido Macionilho, Graciele Xavier, Maria José Silvestre e Maria José, lá do Gama também, Zezé, nossa grande amiga. Então, parabéns aí a todos vocês. E os pesares aí à família de seu Jaime e Cordeiro, lá da comunidade de Açudo Novo, que faleceu no último dia 13. Então, os nossos votos aí de pesares a toda a família. Quero iniciar aqui minha fala falando um pouco sobre o que tanto está sendo discutido, falado, das arações de terra, que é o que mais se comenta aqui nessa casa. Primeiro, quero parabenizar aí ao empresário Zezé Almeida por disponibilizar, mesmo sem obrigação, está disponibilizando aí os seus tratores para as terras. Corrigir aqui, eu acho que um equívoco aqui do vereador Diogo, que V. Exª talvez o pessoal não tenha passado para vocês, mas a gente foi várias vezes lá em Açudo Novo, Gama, com o trator. Você pode até tirar a dúvida lá com Dels, lá do Gama, né? A Delsa, mais conhecida por Delsa, que V. Exª conhece. A gente foi lá, arou a terra dele, teve que passar duas vezes porque a terra estava seca e a gente acabou tendo que trazer os tratores para cá para esperar a chuva voltar para a gente voltar a arar as terras. E essa semana, desde sábado, nós estávamos lá até ontem com três tratores arando nas regiões de Gama, Açudo Novo, Armazém. Então, a gente vem fazendo todo esse trabalho. É claro que a gente já sabia, desde o início aqui de janeiro, eu já tinha alertado aqui, inclusive conversado já com o secretário de Agricultura a respeito dessa questão das arações de terra, que a gente sabe que a demanda é grande. Mas a gente também tem que se colocar aí um pouco no passado. E aí eu volto novamente para aquela fala. Talvez se o vereador tivesse tido a preocupação de, nos últimos quatro anos, estar fazendo a cobrança que está sendo feita hoje, tivesse feito durante os seus quatro anos de mandato, cobrando que a prefeita comprasse pelo menos um trator a cada ano, dois tratores a cada ano, com certeza a gente não estaria sofrendo, o nosso povo do campo não estaria passando por essa necessidade. Então, acho que faltou um pouco de sua boa vontade. Claro que agora, graças a Deus, essa casa aqui tem falado muito na agricultura familiar. Acho que o povo do campo acertou em ter me colocado aqui, porque a gente veio para aqui para realmente mostrar a importância que tem a agricultura familiar, não só no município de São Bento, mas em todo o Brasil. E depois que a gente começou a abrir o debate aqui da agricultura familiar, a gente tem escutado muitas falas positivas dos nossos vereadores e vereadoras aqui. Mas claro que era para ter sido pensado, não só agora, nesses últimos quatro anos, mas eu trago aqui os quatro anos de vossa excelência, foi justamente o tempo que você teve o mandato, que era para ter feito essa cobrança, e talvez nós não estivéssemos passando pelo que estamos hoje. Quero também voltar, eu tinha dito, desde as minhas andadas aí de campanha, que não ia voltar ao assunto anterior, mas infelizmente a gente tem que muitas vezes voltar a assuntos da sessão passada, mas a gente precisa trazer para esclarecer ao nosso povo do campo, que cobram de nós, e a gente precisa estar aqui esclarecendo alguns pontos. Com relação aos cimentos, que os vereadores, alguns acompanharam aí, foi feita inclusive uma entrega simbólica, só para esclarecer à nossa população, que essas cimentes, elas vêm todos os anos, eu desde 2006, de 2003, 2004, quando eu ainda nem ensinava lá na escola do Gama, era professor lá naquela comunidade, e meu pai já era representante de associação, essas cimentes já eram entregues, então vocês não fizeram nada de novo. Quando eu vim para aqui para pedir, inclusive, o pessoal aí num programa que fala aí todo meio-dia, inclusive disse que eu tinha achado pouco, que eu fosse buscar esse cimento, fosse pedir o prefeito, essa mesma preocupação era para esse vereador ter pedido, porque durante os quatro anos de mandato, não pediu para o prefeito aumentar, somar junto às cimentes do IPA, outra quantidade, para distribuir para a população. Não foi comprado um grão sequer de cimento na gestão passada. Essas cimentes são entregues há bastante tempo atrás, então não tem nada de novo. O que eu pedi aqui é que se aumentasse essa quantidade, porque está Romilson aqui, funcionário dessa casa e representante da associação, eu tenho certeza que na associação dele não é diferente da de assunto novo, de armazém, que é preciso dividir um saco de feijão e dar um quilo de feijão a cada família. Imagine para que dar um quilo de feijão. Sei que toda ajuda é bem-vinda, mas quando eu falei aqui que a cimenta era pouca, eu não estava achando que era pouco, não. Eu tenho certeza que é pouco, porque eu estou lá no dia a dia, mas aquele povo escutando, e como representante também da associação da comunidade, a gente tem, sabe porque a gente tem quem divide essa cimenta. Então, nem os 10 quilos que eu falei aqui, não é nem 10 quilos, se fosse 10 quilos era bom, é que esses 10 quilos ainda é para dividir para muita gente. E eu tenho certeza, se vocês perguntarem a qualquer presidente de associação, e aí eu quero dar os méritos todos, todos, aos presidentes de associação, que fazem o levantamento de todos os nomes, entregam a Rafael, que também faz um trabalho muito importante, e com muito compromisso e sinceridade e transparência. O Conselho de Desenvolvimento, que reúne esses presidentes de associações, que reúne os presidentes das associações, para pegar essas listas e encaminhar para o IPA, e o IPA poder encaminhar para a gerência aqui em Lagido. Então, fica aí esse aviso, para que as pessoas compreendam, que eu não achei que a cimenta era pouca, eu tenho certeza que é pouca, porque diferente de algumas pessoas, que se diz representante, eu estou lá vivenciando todo ano, e não é de hoje não, é desde 2003, de 2006, quando eu entrei na secretaria, como secretário da associação do Gama, que a gente faz essa entrega, e todo ano a gente sabe o sofrimento que é, e só sabe quem está lá dividindo, dividindo esse saco em 10 quilos, para 5, 6 pessoas. Ontem estava conversando com a dona Brasiliana, foi 5 sacos, 2 sacos de feijão, para dividir para 60 famílias. Então, quando eu disse isso, e quero me somar aos demais, para que a gente possa, junto com o presidente da UVP, que a gente cobre isso do governo do Estado. Claro que, se o município tiver condições, também está nesse pensamento, de se organizar, também para o próximo ano, claro, mas que, juntos, nós, todos vereadores, principalmente, que agora, a fala de agricultura familiar, está bem representada aqui dentro, eu espero que a gente possa avançar, nesse sentido, para que possa fortalecer, e fazer com que essas coisas, esses cimentos, não só cimentos, uma aração de terra também, que a gente tem visto, o quanto o nosso povo, tem sofrido. Quero, dizer também, que nós, semana passada, falei um pouco aqui, mas eu trago agora números, de agricultores, que estão inseridos no PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, são 42 famílias, que estão aptas a ir, que participaram da chamada pública, de compra de produtos de agricultura familiar, para a merenda, são 42 famílias, com o projeto, no valor total, de R$ 767.145,00, que a gente vai fazer, essa semana, uma conversa com a secretária, de educação, para que a gente, já consiga, e com a nutricionista, claro, que a gente consiga inserir, já alguns produtos, que estão, que os agricultores, estão produzindo, para que a gente, já insira aí, nesses kits, que estão sendo entregues, para os alunos, da rede pública, que a gente espera, que de fato, sejam já adquiridos, alguns produtos, desses que tem, como ser distribuído, para que a gente possa, incluir os nossos agricultores, nesse programa, e que de fato, ele funcione. A gente brigou muito, desde 2011, quando o Padre Aldo, ainda era, prefeito aqui do município, para implantar, esse programa, graças a Deus, tem sido um sucesso, mas ainda, está muito distante, daquilo que é, de direito nosso, né, nós temos direito, aí a 30%, do que é produzido, do que, do recurso, da merenda escolar, 30% é para ser adquirido, da agricultura familiar, 30% de todo recurso, que vem para a merenda, é destinado, à agricultura familiar, a gente vai estar, fazendo essa cobrança, para que a gente consiga, né, de fato, que isso aconteça, né, e aconteça ainda esse ano, né, pedir a Deus que essa pandemia acabe, para as aulas presenciais voltarem, e aí a gente ter mais condições, de entregar mais produtos, porque produção a gente tem, mas infelizmente, a gente não tem, ainda, né, tanto lugar, para, para comercialização, né, temos a produção, mas infelizmente, a gente ainda peca muito, na questão, da comercialização, mas quero, só reforçar aqui, o que o vereador Bruno Braga, traz, com relação à segurança, inclusive, eu já tinha dito, bem no início, aí, do meu mandato em janeiro, que era para a gente, chamar o VP, para, reunir os vereadores, do estado todo, infelizmente, também, até disse assim, a gente, poderia até fazer a ocupação, aí, interditar uma BR dessa, mas infelizmente, a gente não pode, né, aglomerar pessoas, mas o nosso sindicato, pela capacidade de mobilização, que nós temos, a gente tem condições reais, de fazer isso, porque nós já fizemos isso, nas audiências públicas, e quero aqui, né, pedir mais uma vez, que vossa excelência, né, enquanto representante, de todo o estado de Pernambuco, possa estar, dialogando com o governo do estado, para que o policiamento, né, aumente, aqui no nosso município, de São Bento do Una, né, agora, recente, foram chamados, alguns, policiais, para, fazer o curso de, de formação, mas ainda é muito pouco, muito pouco, a quantidade que vai entrar agora, é muito pouco ainda para, é muito pouco, para a demanda que, que nós temos, então, isso, o governo do estado, precisa ter, um olhar diferenciado, também, para, para os nossos municípios do interior, e dizer a vossa excelência, enquanto presidente da UVP, que nós vamos estar, é, sempre indo lá, cobrar, pode ter certeza disso, mas, desde já, eu quero lhe parabenizar pela vitória, e lhe desejo muito sucesso, aí, nessa sua caminhada, então, aos demais, ouvintes, um grande abraço, e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. e até a próxima.